Música O tema dessa mensagem é relacionamento com Arua Hakodesh. Senhor nosso Pai, eu lhe peço que o Senhor me capacite a passar esta mensagem e que encontre um coração com solo fértil, que produza bons frutos. É o que eu lhe peço, com entendimento proveniente do Senhor, com transformação de vida para essa terra, para a vida eterna. Nós dependemos, nós confiamos em Ti, em nome de Exu, me capacite. É o que eu lhe peço, Bexem, Exu, Ramaxia, que assim seja. Relacionamento com Arua Hakodesh. Nós temos desejado fortemente pelo derramar da Arua Hakodesh, como foi prometido por Hashem, para o final dos tempos, o derramar das primeiras e das últimas chuvas, que foi mencionado nas Escrituras Sagradas, mencionado na Torá, em Devarim de Teoronômio, capítulo 11, versículo 14, mencionado também na Brita Hadashah, nova e eterna aliança de Hashem através do Mashiach e Yeshua, no livro de Yaakov, Tiago, capítulo 5, versículo 7. Aprendemos com os ciclos das águas das chuvas, o modo como foi e como será o derramar da Arua Hakodesh, conhecido como o Espírito do Sagrado. Irmãos, diante de todos os desafios que já estamos enfrentando e com as coisas mais difíceis que se formam no horizonte, eu particularmente acredito que ninguém nessa terra terá como sobreviver se não receber o derramar da Arua Hakodesh, prometido no livro de Joel, Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32. Yeshua tem nos alertado para estarmos prontos para recebermos sobre a nossa vida a presença da Arua Hakodesh e assim não ficaríamos sozinhos, órfãos, nesse mundo. Yeshua nos motivou intensamente a termos essa presença sobrenatural nas nossas vidas e nos disse que não estaríamos órfãos aqui porque a pessoa da Arua Hakodesh estaria em nossas vidas, estaria conosco e assim não estaríamos sozinhos. Conheçamos as Escrituras Sagradas, vivamos por elas e Arua Hakodesh habitará em nós. Nos fará lembrar de cada palavra que precisamos usar nessa terra para sermos guardados e protegidos do mal e para que sejamos edificadores do reino dos céus nessa terra. Yeshua nos disse também que faríamos coisas maiores do que ele mesmo fez. Yeshua ministrava para multidões e hoje com sistemas de comunicações em massa podemos ministrar para um número imenso de pessoas. Ao mesmo tempo, entretanto, a despeito do que a tecnologia pode nos oferecer, pode nos proporcionar, eu acredito que em breve, com o derramar da Arua Hakodesh, teremos o poder de Hashem para fazer coisas sobrenaturais que vão muito além, muito além da compreensão de qualquer ser humano. Preste atenção no que o Senhor deseja nos ministrar neste dia. Todas as pessoas que têm acesso às Escrituras Sagradas, não importa qual seja a versão, não importa qual seja a versão, que está. Todas as pessoas que têm acesso às Escrituras Sagradas, não importa a versão, podem ter acesso a Arua Hakodesh de Hashem. Yohanan, João, capítulo 6, versículo 63. É o Espírito que dá vida, a carne nada ajuda, as palavras que lhes disse são Espírito e vida. Compreendamos de um modo definitivo que a palavra de Hashem é a representação física do Espírito Sagrado, Arua Hakodesh, e também é vida para a nossa vida, para cada um de nós. podemos dizer então que a Arua Hakodesh vem para vivificar, acrescentar e construir ações contrárias, opostas, às ações do adversário das nossas almas, que vêm para matar, roubar e destruir. estamos em um tempo onde a tecnologia tem crescido de forma rápida e eu diria até de forma assustadora. As pessoas podem se alimentar com todos os tipos de informações através da internet, dos sistemas de comunicações, através das redes sociais, sem termos como saber muitas vezes a origem das informações, se são de fato verdadeiras ou não. Aliás, o Senhor tem nos advertido insistentemente para termos cuidado com tudo isto. Lembre-se das palavras de Ove para um dos seus supostos amigos, escrito no livro de Ove, Jó, capítulo 26, versículo 4. Quem o ajudou a dizer essas palavras? De que espírito elas são? Vieram diretamente de você? Irmãos, nós podemos ouvir uma palavra que pode até fazer sentido, mas precisamos provar a origem dessa palavra, se ela procede de Hashem através da Rua Hakodesh ou se é uma distorção da verdade de Hashem. somente a Rua Hakodesh pelo poder de Hashem pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu convido a cada um de vocês prove os espíritos como Iove, como Jó fez. É esperado de nós que lutemos com todas as nossas forças contra o pecado que faz em separação da nossa vida para com Hashem e que o vençamos que pratiquemos atos de misericórdia e que estejamos prontos em pé com a cabeça erguida para encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador com Yeshua o nosso Mashiach sem medo do juízo que todos nós sem nenhuma exceção havemos de passar no grande tribunal de Hashem. Quando falamos que a confiança vem pelo ouvir pelo repetir pelo viver da palavra de Hashem estamos dizendo em ouvir Arua Hakodesh repetir o que nos é ministrado pelo espírito de Hashem e viver desse modo sob as instruções recebidas do Senhor Arua Hakodesh é passada de uma pessoa para outra deste modo como aconteceu com Kefa Pedro registrado em Atos Poderosos da Arua Hakodesh capítulo 10 versículo 44 Kefa ainda estava pronunciando essas palavras quando Arua Hakodesh caiu sobre todos os que ouviam a mensagem o Senhor deseja que sejamos transformados que estejamos prontos para receber esse novo derramar da Arua Hakodesh e propagar as boas novas nessa terra com poder somente com o nosso transformar estaremos prontos para recebermos o que Yeshua tem para nos entregar ainda nessa terra Yohanan João capítulo 14 versículo 16 e pedirei ao pai e ele lhes dará outro conselheiro consolador semelhante a mim o espírito da verdade para estar com vocês para sempre mas preste atenção porque a desconfiança para com Hashem também vem por ouvir e dar atenção para as palavras que são proferidas nesse mundo contrárias as instruções de Hashem e somando-se a isto temos as mensagens que estão sendo ministradas como se fossem procedentes de Hashem mas não são então tenha cuidado com a fonte da qual você está se alimentando mais uma vez a Rua Hakodesh insiste em nos revelar quem ela é nos ministrar para que despertemos pois a palavra de Hashem é a Rua Hakodesh o Espírito Sagrado e também é vida sobre a nossa vida um grande pregador americano do século 19 escreveu na capa da sua bíblia a frase este livro me afastará do pecado ou certamente o pecado me afastará desse livro mas se fôssemos reescrever esta mesma frase baseado no que o senhor está nos ministrando ficaria mais ou menos assim a Rua Hakodesh o Espírito Sagrado me afastará do pecado ou certamente o pecado me afastará da Rua Hakodesh as Escrituras Sagradas não são meramente um compilado de letras palavras frases e expressões culturais as Escrituras Sagradas possuem vida vida com poder é a própria Rua Hakodesh a gloriosa presença de Hashem nessa terra então quando eu digo que desenvolva uma vida de relacionamento com Hashem com a Rua Hakodesh isso começa com os estudos e meditações na palavra de Hashem começa com relacionamento com a Rua Hakodesh e certamente você desenvolverá de uma forma crescente a sua vida espiritual se você não tem uma vida de relacionamento com a palavra eu posso dizer que você não tem uma vida de relacionamento com a Rua Hakodesh e desse modo você terá como avaliar e saberá como está a sua vida espiritual porque se você não sentir falta dessa presença é porque você não conhece o Senhor de fato muitas pessoas dizem que tem o desejo de receber o derramar da presença os dons da Rua Hakodesh mas não consegue desenvolver uma vida de estudo da palavra e assim desse modo dificilmente conseguirão separar tempo para estarem na presença do Senhor para nós fecharmos note que os primeiros dons da Rua Hakodesh oferecido gloriosamente por Hashem são 1 Coríntios capítulo 12 versículo 7 e 8 além disso a cada pessoa é concedida uma manifestação particular do Espírito para o bem comum a uma mediante o Espírito é dada a palavra de sabedoria a outra palavra de conhecimento de acordo com o mesmo Espírito preste atenção os dons provenientes de Hashem através da Rua Hakodesh devem ser usados para o bem comum para o benefício de todas as pessoas o primeiro dom é manifesto através da palavra de sabedoria Mishlei provérbios capítulo 2 versículo 6 pois Adonai concede sabedoria de sua boca vem conhecimento e entendimento outro dom é através da palavra de conhecimento Mishlei provérbios capítulo 1 versículo 7 o temor de Adonai é o princípio do conhecimento mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento são dons do Espírito Sagrado é a habilidade de receber pela Rua Hakodesh revelações de informações sobre situações ou eventos ou até mesmo sobre pessoas das quais de forma natural nós não teríamos acesso existem pessoas homens mulheres de Deus com esse dom de forma tão sensível que consegue identificar com precisão detalhes de um evento futuro e diante do que nós estamos vivendo nós não podemos errar em nenhuma das nossas decisões sobre risco de morte ou até de perdermos pessoas amadas ao nosso redor as pessoas estão sempre querendo saber o que vai acontecer mas somente a Rua Hakodesh pode nos ministrar e nos revelar os eventos futuros e isso é feito para que possamos ser usados para corrigir mudar o curso mudar o destino o resultado final para o bem ainda que seja de uma catástrofe iniciada na vida de alguém nós temos vivido isto o Senhor nos mostra o problema muitas vezes o problema ele vai acontecer só que no meio do problema nós vamos saber o que fazer para mudar o destino das pessoas então seja cada um de vocês esteja cada um de vocês prontos com sabedoria e entendimento e receba o que o Espírito de Hashem está revelando através dessa ministração precisamos aprender a desenvolver um relacionamento com a pessoa da Rua Hakodesh e experimentar do bom fruto que Hashem separou para cada um de nós ainda nessa terra alegria ainda que no meio do caos Hashem através da Rua Hakodesh através da sua palavra nos oferece a revelação resposta certa que precisamos para que as vidas sejam transformadas e edificadas para que almas sejam alcançadas e salvas para a vida eterna a palavra de conhecimento revela a nós quem nós somos sem conhecermos a nossa própria história nossa própria vida mas a Rua Hakodesh nos conhece porém quantos de nós conhecemos sobre a Rua Hakodesh sobre esse precioso espírito de Hashem se não conhecermos a Rua Hakodesh espírito de Hashem como podemos dizer que nós conhecemos a Hashem ou até mesmo Yeshua se somente a Rua Hakodesh pode nos revelar a verdade e o Renan João capítulo 16 versículo 13 todavia quando o espírito da verdade vier ele os guiará a toda a verdade porque não falará por iniciativa própria mas dirá apenas o que houve e lhes anunciará acontecimentos futuros irmãos a palavra de Hashem é a Rua Hakodesh e é vida para a nossa vida é vida para cada um de nós estar cheio da Rua Hakodesh é estar cheio da palavra de Hashem eu sei que todos nós ouvimos mensagens eu também ouço mensagens mas de pessoas que o Senhor me autorizou ouvir dá para contar numa mão mas se não começarmos a ter um relacionamento com a palavra de Hashem buscando nos aprofundar em seus detalhes eu acredito que estaremos vulnerável a receber sobre as nossas vidas informações de outro espírito de outro espírito estranho que está operando o engano e o erro nessa terra e não seremos capazes de discerni-lo pelo desconhecimento da palavra de Hashem palavra esta que é Aru Hakodesh convido a todos vocês a buscarem a desenvolverem um relacionamento com Hashem através das escrituras sagradas com Aru Hakodesh e receber sobre a sua vida os dons gratuitos que estão reservados pelo Senhor para as nossas vidas que neste seu dado Mashiach você tenha como objetivo se tornar conhecedor amigo amiga da Aru Hakodesh da palavra de Hashem e então essa palavra fará parte da sua vida estará no seu coração estará na sua boca Aru Hakodesh estará com você guiando cada passo cada decisão que você precisar tomar nessa terra livrando a nossa vida de todas as confusões enganos e mentiras isso foi estabelecido por Hashem para nós receba essa palavra no seu coração e tenha a sua vida transformada em nome de Yeshua o nosso Mashiach Senhor nosso Pai te damos graça mais uma vez pelas tuas revelações por tudo Pai que o Senhor tem separado para nós nos ajude a tomarmos propriedade de abrir as escrituras sagradas buscando do Senhor em oração entendimento porque eu sei que o Senhor vai derramar sobre cada pessoa que fizer isso a tua revelação nos ajude Pai a conhecermos a tua palavra a termos relacionamento com o Senhor através da Rua Hakodash e certamente nós não seremos mais enganados nem confundidos com absolutamente nada e teremos conhecimento de tudo aquilo que o Senhor deseja nos revelar para o benefício para o engrandecimento de todas as pessoas no corpo do Mashiach pessoas amadas ao nosso redor nos ajude é o que eu lhe peço Bechen Shurra Mashiach que assim seja que assim seja o que eu lhe peço